Autoriza o Wilton Pereira Sampaio, bola rolando, está valendo o clássico. Marcação, Renier foi pra área, que lance do Renier, tocou pra trás Gabriel Everton Ribeiro. Gol do Flamengo! Ele tentou a jogada pro Rossi, levantou, buscando o Raul, de cabeça, a bola, a Marroni! Gol do Vasco! Sabe de quem? Como um bólido ali pelo meio, Pikachu tentou o drible, que lance do Pikachu! Foi pro chão, é pênalti! É pênalti, que lance do Pikachu! Diego Alves, tá no meio do gol, bate o Pikachu com o pé no pé! Gol do Vasco! O lance do primeiro tempo, Gabriel, pé esquerdo pro Rafinha, Rafinha bateu, cruzada, bala desviada pelo Danilo! Gol do Flamengo! Dominando, trabalhando, adiantando, linda bola pro Rossi, cruzamento do Marco Júnior! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Bruno Henrique, arranca Bruno Henrique! Tocou pro Arrascaeta, tá na área, cruzamento do Bruno Henrique, dominou, bateu! Gol do Flamengo! Pro Felipe Luiz, Gabriel pediu bola pra ele! Na cara do gol, voltou pro Henrique! Incrível! A bola ficou procurando o Gabriel e o Bruno! Ganhou do Bruno César, levantou pro Gabriel, de cabeça a Bruno Henrique! Gol! Gol do Flamengo! Vai pressionar, Graça joga pra área! Felipe Luiz vai subindo! Toque do Henrique de cabeça pra trás! Ribamar! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco!